O que é que foi, juiz? 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 O que é que foi, juiz, juiz? O que é que foi, juiz? O que é isso, rapaz? Tá doido? É, golaço! Golaço, João! Já ouviu? Olha lá o gol, olha lá o gol! Olha lá o gol! É, golaço do João! Olha lá o gol do... Aê, João Vitor! Aê, João Vitor! É, golaço do João! É, golaço do João! É, golaço do João! Quem é juiz? Foi gol, pô! Valeu, João Vitor! Valeu! Vai juiz! Vai juiz! Tchau, tchau.